Oi, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Dono da Fofoca. Se você não é inscrito, já sabe, né, gente? Se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e também já compartilha. Pessoal, vamos falar aí de quatro canaizinhos, né, gente? Vamos fazer o combo da fofoca. E o primeiro canal, gente, vai ser da Amanda Maria. Gosto dela, o canal super legal, menina caprichosa, gente. Mas o que me chamou atenção no último vídeo aí foi com o marido dela, o Lucas foi lá na casa da sogra, né, a mãe da Amanda Maria, pra trazer ela pra casa deles pra dar uma ajuda lá na faxina, já que a Amanda tem um bebezinho novinho, né? E aí ele chegou lá na casa dela, da sogra, né, perguntou se tinha café, mas eu acho que a sogra tava meio assim, vamos dizer, de ovo virado, né, gente? Ou era apenas um jeito de brincar que eles têm, né? Mas ela respondeu com um pouco de ignorância, falou assim, vou fazer café pra quê? Deixar café aí pra ninguém tomar? Tipo algo assim. E ficou dando várias respostinhas pra ele, gente. Eu não sei muito bem, assim, se já teve algum problema, né, do Lucas com a sogra, ou se o Lucas aprontou alguma pra Amanda Maria no passado também, não sei, gente. Até porque aqui eu só comento o que eu vejo nos vídeos, tá bom? Então foi essa observação que eu fiz. Foi uma coisa meio chata, eu notei que ele ficou um pouco sem graça ali na hora da filmagem. Mas, né, gente, família é assim mesmo. Sempre acontece alguma coisa, escapa alguma coisa, sim. Vamos ficar de olho aí pra ver se tem algum problema, né, gente? Ou se foi apenas uma brincadeira. Agora vamos falar também, gente, de Larissa Ignates, que tava aí, gente, duas semanas sem postar vídeo nenhum. E aí, ontem, né, ela falou que tava com alguns problemas, né? Os filhos estavam doentes, o menino dela, o mais velho, pegou catapora e está ficando lá, se eu não me engano, na casa da sogra, né, na avó das crianças, porque corre-se o risco da menorzinha também pegar. E depois que o filho dela pegou essa catapora, a filhinha mais nova também tá com uma certa alergia lá, né, que pode ser pé, mão e boca. É uma doença de criança, né, gente? É um transtorno bem grande. A criança fica se coçando, tem bastante bolinhas vermelhas na boca, na mão e no pé, né? Mas é aquilo, né, gente? Criança melhora rápido, criança é sempre mais resiliente do que o adulto. Mas o que eu acho mais interessante da Larissa, gente, é que ela realmente só aparece no canal se as coisas estiverem, assim, legais, se estiverem dentro das condições. Ela nunca, assim, aparece só pra manter conteúdo, só pra dizer, assim, ah, eu vou postar um vídeo hoje, mesmo se as coisas não estão legais, só pra ter conteúdo no canal. Então, eu acho muito interessante da parte dela, a menina super coerente, dá pra ver o capricho dela com os filhos, com a casa, né, com o marido. Então, isso eu acho legal. Então, ela veio dar alguma satisfação, né, e dizer também que a filha dela mais nova tá dormindo muito tarde, e aí, consequentemente, eles também acordam tarde. E isso daí vai enrolando o dia, fica mais difícil dela postar os vídeos, né. Mas o que ela falou que vai tentar postar, porque o filho dela agora tá dando uma melhoradinha, né, mas é isso aí, daqui a pouco ele está bem. Agora, gente, vamos falar de Amanda Silva, né. A Amanda, gente, aí um tempo atrás se mudou por um apartamento, assim, que era dois sonhos mesmo, né. Ela planejou toda uma mudança, fez várias coisas lá no apartamento e tal. Só que agora, gente, tá dando um problema lá de infiltração no apartamento. E diz ela que comentou com o proprietário, o proprietário falou que não, que ali nunca daria infiltração. Ela falou que teve vários prejuízos já, inclusive com a cabeceira da cama dela, né. E aí, ela tá muito chateada com esse transtorno e tal. Mas eu fico pensando, gente, a pressa é inimiga da perfeição. Vale muito a pena você procurar, né, porque nem tudo que é bonito é bom, né. Nem sempre o que reluz é ouro, né. Mas que fique de lição aí, porque talvez ela precise mudar, né, gente, se continuar esse problema. Apesar que ela, tendo um contrato, né, com o locatário, com certeza ela tem um respaldo e ele tem, sim, que resolver esse problema pra ela, né. Mas vamos ficar por dentro aí. Qualquer coisa eu trago mais notícia pra vocês. Vamos falar também, gente, de Josi Vidal, né, que colocou aí, gente, fez uns procedimentos estéticos na boca, né. Aliás, não foi na boca, foi nos dentes, né. E aí, gente, o que choveu de comentário, muitos canais falando que a boca dela tava feia e etc. Muitas pessoas também, é... Nos comentários, né, do vídeo dela falando da boca e etc. Só que ela falou que não tá nem aí não, gente. Ela falou que tá super bem, tá se achando linda, maravilhosa. E que, simplesmente, se as pessoas continuarem, ela vai bloquear, vai tirar essas pessoas de lá, porque o que interessa é ela se gostar. É, realmente, o que interessa é ela se gostar. Afinal de contas, é ela que tá pagando, né. Mas não vamos esquecer, né, gente, que tudo que ela tira, assim, de rendimento é do canal. Todo luxo que ela tá vivendo agora, né, é do canal. E, querendo ou não, gente, vai ter elogios e vai ter críticas também. Se for bloquear todo mundo, né, e tirar todo mundo do canal, de que que ela vai viver, não é mesmo? Mas deixa aqui embaixo a sua opinião, já deixa seu like. E não esquece, gente, compartilha o canal, tá bom? Até o próximo vídeo!